Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok e hoje nós vamos explicar tudo sobre o segundo teaser oficial da temporada 6. Lembrando apenas que se você ficar hypado para a próxima temporada depois de assistir esse vídeo, não se esqueça de apoiar a gente com a tag SHOCK na loja de desloquetilig do Fortnite, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, antes da gente começar a falar sobre as novidades que saíram hoje, eu vou recapitular muito rápido o que a gente descobriu no vídeo de ontem, mas ainda assim eu recomendo que você assista, então clica aqui nos cards, assiste lá, mas se você não quer assistir, aqui vai o resumo. Tá, está confirmada oficialmente a parceria com o nosso menino Ney, ontem o próprio Neymar retweetou um tweet do Fortnite e depois o perfil oficial do Fortnite deu RT e um novo mini teaser que foi postado, tá? É esse daqui, assiste aí o mini teaser. Bom, nós sabemos 100% que é sobre o Neymar, especialmente porque o Neymar tem uma tatuagem aqui, ó, escrito SHIH, com as mesmas fontes que foram postadas no mini teaser. Bom, e aí depois disso algumas pessoas começaram ainda a especular uma possível parceria com a Puma, né, já que o Neymar assinou um contrato com eles recentemente. Outra possibilidade é que ele seja uma skin metamorfa, ou seja, que seja o Neymar e também algum estilo meio Neymar lobo, alguma coisa desse naipe. Vocês comentaram aqui no vídeo de ontem, eu agradeço demais por essa informação, eu realmente não sabia que o Neymar lançou uma HQ, né, uma série de quadrinhos em que ele se transforma em um lobo ou em um leão, alguma coisa assim. Então isso também pode ser aí um indicativo pra que a skin do Neymar dentro do Fortnite não seja exatamente ele, mas ele com alguma mistura com o lobo, alguma coisa bem selvagem, assim. Bom, outra coisa que nós percebemos ontem é que a chegada de uma nova 12 no jogo está confirmada e ela é a 12 de tambor preta. Ela é uma arma do salve o mundo, mas hoje novamente aí apareceu também mais uma parte dela nos teaser, o que confirma 200% que ela virá, tá? É, no mínimo então nós teremos uma arma nova até agora na temporada 6. Beleza, choque! Vai ter Neymar, lobos, uma 12 nova, mas e a história da temporada 6, né? Eu sei que é isso que vocês querem saber. Bom, durante a temporada 5, o agente John Jones apenas obedeceu as ordens da chefe dele e tentou estabilizar o ponto zero da melhor maneira possível. Porém, apesar de todos os seus esforços, tudo acabou dando errado e no primeiro teaser a gente viu ele completamente inconformado com a situação. Bom, com raiva ele disse que não ficaria parado e que precisava fazer alguma coisa, né? E agora a gente vai ouvir a continuação dessa história no teaser de hoje. Escuta aí. Aqui é o agente John, solicitando acesso ao arquivo restrito 8752. Aqui é o agente John, solicitando acesso ao arquivo restrito 8752. Sério? Sem tempo pra equilibrar a realidade, mas todo o tempo do mundo pra negar minhas credenciais. Aqui é o agente John, solicitando acesso a todos os materiais relacionados ao set. Assim como ontem, vamos começar a analisar aí o teaser pelo áudio, né? A gente pode ver que ele queria acesso a todos os arquivos confidenciais relacionados ao set, mas alguém na ordem imaginada tirou o acesso dele. A questão é, por quê, né? Será que foi porque ele não conseguiu conter o ponto zero? Ou será porque ele resolveu se rebelar no vídeo de ontem, né? E não quer mais seguir as ordens que lhes foram passadas? Hum... A verdade agora é uma só. John Jones está putaço! Tá, ele tá putaço, mano. O seu principal objetivo parece ser aprender tudo sobre o set, mas a gente ainda não sabe pra quê. Será que ele quer pedir ajuda do set ou ele quer destruir eles? Pelo visto, o Jones dedicou a sua vida inteira à ordem imaginada e simplesmente foi descartado como um peão. Isso com certeza vai mudar o rumo da história e talvez indicar até uma possível aliança entre o Jones e o set. Mas, afinal de contas, né? Quem são os set? Nada garante que eles não sejam apenas réplicas de alguém que trabalhava na ordem imaginada e se rebelou. Hum... Parece familiar, né? Bom, só o tempo dirá com certeza, então vamos focar aqui no resto do teaser. Deixando um pouquinho de lado aí o áudio, vamos focar um pouquinho agora nas imagens que aparecem enquanto a gente escuta o Jones, né? Vocês nos ajudaram aí falando que uma das imagens que a gente havia ficado em dúvida ontem era de um arco e... Bingo, moleque! No teaser de hoje saiu o complemento da imagem de ontem e a gente fez aí a junção das imagens e parece que realmente forma um arco. O que indica, então, que teremos uma segunda nova arma na temporada 6, o que me deixa bastante animado. Nós temos também mais uma imagem da bola de futebol da Copa de 2014 reforçando a parceria do Neymar com o Fornelson. Mas, dessa vez, o foco principal foi o agente John Jones e o Ponto Zero. No trailer aparecem várias imagens do Ponto Zero desestabilizado e um complemento a isso é que o Mark Reign, que é o fundador e vice-presidente da Epic, aka Tia Neide, né? Vamos falar a verdade. Ele disse, né, cara, que se ele fosse resumir a temporada 6 em uma palavra seria wild, ou seja, selvagem. Isso, na nossa opinião, reforça a teoria que a gente fez ontem, né? Sobre lobos espalhados pelo mapa e não apenas uma skin de lobo igual o Lupino da temporada 6. Ok? Podemos ver também aí no trailer, mano, imagens do Jones abandonado na ilha. Depois, imagens do Jones com a fenda portátil de gatilho no momento em que ele recrutava os agentes. É... uma foto dos pés dele de sapato social. E até aquela medalhinha, né, aquela dog tag que ele usa na versão default dele, né, na versão cinzinha. Pra variar, cara, nós temos duas imagens misteriosas aí que a gente não conseguiu dizer ao certo o que é. Então, por favor, time, vamos nos unir, comente aqui a sua opinião, tá? Eu vou deixar a nossa percepção e aí você fala o que você pensa, ok? A primeira, pra mim, parece muito a boca de um peixoto, tá? O Clebito viu tipo um olho de banana na parte esquerda da imagem, eu não consegui entender muito. E aí a gente levantou a possibilidade maluca das realidades estarem se misturando e eles lançarem uma mescla de skin de banana com boca de peixoto, assim, tipo, uma metade-metade. Não sei se isso é possível, tá? Juntaria duas skins muito icônicas do Fortnite, sem dúvidas. Beleza? Bom, a segunda parece muito um pé, mas a gente não consegue dizer de qual skin, só olhando esse fragmento da imagem, tá? Isso é muito de bater o olho e aí, pum, vem alguma coisa na cabeça. Então pode ser que algum de vocês consiga ter a ideia de qual é essa skin, tá? Mas eu e o Clebito a gente acha fortemente que são partes de skins nunca vistas antes, né? Que serão vistas apenas pela primeira vez na temporada 6, no passe de batalha. Já que em todas as temporadas anteriores a Epic tem esse costume de colocar algum personagem com um visual completamente diferente do que a gente já viu. Eles gostam de seguir nessa pegada, tá? Então não deixe de comentar aqui a sua opinião e fica tranquilo que assim que sair mais Tears, a gente volta aqui com outro vídeo. Nossa, vai Tears, eu quis dizer Teasers, moleque, tá? Então se você curtiu, dá aquele like, apoia a gente com a tag em choque na loja de itens. Espero que você tenha se divertido e esteja animado tanto quanto a gente aí pra próxima temporada, beleza? Abraço pra vocês e tchau!